Olá, muito boa noite. O convidado de hoje do Frente a Frente foi a primeira criança nascida em um acampamento dos trabalhadores sem terra. Foi na fazenda Anone, no norte do estado, em 1985. A mãe, Roseli Nunes, a Rose, histórica militante do MST, perdeu a vida em um conflito agrário quando ele tinha um ano e meio de idade. Decepcionado, o pai retornou com os filhos pequenos para a capital. Ainda na juventude, o filho de Rose, nosso convidado de hoje, retomou o contato com o MST e por intermédio dessa militância foi estudar medicina em Cuba em 2006. Retornou ao Brasil em 2012 e hoje atua pelo Sistema Único de Saúde em Nova Santa Rita, na Grande Porto Alegre. Estamos falando de Marcos Tiaraju, 27 anos, personagem do movimento campesino e considerado também símbolo do programa Mais Médicos aqui no estado. Para entrevistá-lo, contamos com a presença do coordenador de jornalismo da rádio FM Cultura, Fernando Rota, do repórter do portal Sul 21, Yuri Miller e da jornalista Naira Hoffmeister. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE. Primeiramente, Marcos Tiaraju, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Muito boa noite a você e aos demais colegas hoje que se encontram aqui e aos trabalhadores da TVE que não aparecem na tela, mas que estão fazendo esse trabalho também possível. Exatamente. E boa noite também aos telespectadores que estão em casa nos assistindo. Marcos, você virou um símbolo do programa Mais Médicos do Governo Federal. Por que você apoia o programa enquanto a maioria dos médicos, os seus colegas de profissão, são contra o programa? Então, na verdade, eu particularmente não me considero um símbolo do programa Mais Médicos. Acredito que isso se deve ao fato de eu haver estudado em Cuba, de onde vem boa parte dos médicos que vão contribuir com a saúde do povo brasileiro. Mas, enfim, um título dado pelos veículos de comunicação e, inclusive, mencionado aí de forma que, enfim, acabei sendo reconhecido por isso. Mas por que eu apoio o programa Mais Médicos, sem sombra de dúvidas nenhuma? Porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento no país de muitas crises. Crise política, crise cultural, crise social, crise de valores. E onde a nossa sociedade precisa começar a se transformar nos seus diferentes aspectos. E acredito que, do ponto de vista social, o programa Mais Médicos vem a suprir uma demanda histórica do nosso país, que vem, portanto, no sentido de apontar melhorias em uma área que é crucial, que é apontada em todas as pesquisas de opinião que se fazem. As pessoas apontam que uma das primeiras prioridades, se não a primeira na maioria das pesquisas, é a área da saúde. Acredito eu que o programa Mais Médicos, trazendo profissionais, seja do país de onde venham, ele vai conseguir suprir essa demanda da população brasileira, pelo menos de forma imediata, naqueles municípios onde, durante os 365 dias do ano, as pessoas não veem um médico. O programa Mais Médicos vai conseguir resolver o problema de saúde do país? Acredito que não. Pelo menos, na minha compreensão, saúde vai muito além do que simplesmente a ausência de doenças. Vai simplesmente, vai muito mais além do que o atendimento médico. Saúde, na minha compreensão e na compreensão do Movimento Sem Terra, é o acesso à terra para trabalhar, para produzir alimento de qualidade, é o acesso à moradia digna, acesso à educação, à cultura, ao lazer, ou seja, fatores que, em conjunto, propiciem uma vida digna para o ser humano. Isso tudo compõe, na minha compreensão, o que é saúde. Então, simplesmente, o atendimento médico não vai resolver essas demandas históricas do país, mas é um começo. Acredito que a ida desses médicos para as comunidades que carecem de atenção médica já é um passo importante nesse sentido e prioriza, de fato, a vida do ser humano. Acredito que é um passo histórico, um passo importante no nosso país a contratação desses médicos que vêm não para ferir interesses dos médicos brasileiros, já que você mencionou que boa parte deles não apoia a vinda dos médicos. Os médicos cubanos ou espanhóis ou portugueses, enfim, do país que vierem não vêm para ferir interesses de nenhuma categoria, não vêm para ferir interesses de corporação, mas vêm para somar, a defender o interesse da população brasileira que carece de atenção médica. Então, por isso que eu defendo o Programa Mais Médicos, defendo a vinda desses profissionais, porque acredito que eles vêm para suprir uma demanda que muitos dos profissionais que não apoiam o Programa Mais Médicos não querem suprir, não colocam muitas vezes a vida humana em primeiro lugar, muitas vezes colocam interesses corporativistas em primeiro lugar e não a vida, que é o compromisso assumido durante a formação de um médico, que é de defender a vida em primeiro lugar. Então, por isso que eu defendo esse programa. Marcos, você estudasse em Cuba, na Escola Latino-Americana de Medicina, que é uma escola que atrai estudantes de todo mundo, não é só latino-americanos, na verdade, tem gente de todo mundo estudando. Eu queria que você fizesse aqui um paralelo entre o ensino que vocês recebem lá na ELAM e o ensino que talvez esteja mais tradicionalmente ensinado aqui nas nossas universidades brasileiras para poder entender um pouco justamente essa questão que você falava, que esses médicos que estão vindo do estrangeiro, na verdade, o problema brasileiro não é falta de médicos, talvez seja uma questão de direcionamento desses médicos, onde eles vão atuar. Então, eu queria entender se essa diferença está na formação, na universidade ou é cultural? De onde vem essa questão? Eu acredito que a formação um pouco depende das origens também. A universidade, ela pode cumprir um papel no sentido de influenciar no caminho que o indivíduo vai percorrer, mas eu acredito que as origens do indivíduo também determinam, influenciam para onde ele vai caminhar depois e que compromisso ele vai assumir a partir da formação que ele obteve, a partir do conhecimento que ele obteve. No caso dos médicos que se graduam em Cuba, que se formam em Cuba, na Escola Latino-Americana de Medicina, eles vão para Cuba para estudar medicina oriundos de comunidades pobres. São oriundos de comunidades que, historicamente, carecem de assistência médica. E, portanto, eles conhecem a realidade da falta do médico, da falta da assistência à saúde e, quando obtêm a oportunidade de se formar como médico, eles assumem um compromisso social consigo mesmo e com a sua comunidade e de depois retornar e prestar os seus serviços para aqueles que mais necessitam. Ou seja, colocam a vida daqueles que mais necessitam em primeiro lugar. Então, acredito que isso determina boa parte daquilo que o indivíduo vai fazer depois de formado. Eu não sei se eu tenho condições de fazer uma comparação entre o ensino cubano e o ensino brasileiro, até porque eu não estudei medicina no Brasil. Então, eu corro o risco de pecar, de falar alguma inverdade, se eu falar como é que se dá a formação dos médicos aqui no Brasil. Então, fala como é que se dá a formação. Mas eu posso falar como é que se dá a formação em Cuba. Então, nos primeiros dois anos, nós chegamos na escola mãe, digamos assim, na escola latino-americana de medicina e passamos os primeiros dois anos ali tendo contato com as ciências básicas da medicina. Anatomia, fisiologia, enfim, bioquímica, todas as matérias que compõem as ciências básicas. E já no primeiro e no segundo ano, durante dois dias por semana, além das ciências básicas, nós fazemos dois dias de visita aos consultórios dos médicos de família, na atenção básica. Onde a gente já começa a ter contato com aquela medicina que vai na comunidade, que trabalha com a população, que resolve 80, 90% dos problemas de saúde ali na própria comunidade. Cada três, quatro quadras, em Cuba, existe um consultório de médico da família. Então, a gente já, desde o princípio, vai tendo contato com essa medicina que vai lá na comunidade resolver os problemas. E a gente vai se dando conta, desde muito cedo, portanto, que um país que se respeita, no caso, aposta na atenção básica. Por quê? Porque o que isso vai evitar? Quando se resolve a maioria dos problemas lá na comunidade, que é o que a gente vê em Cuba, não se vê em hospitais superlotados, não se vê, ah, falta leitos para isso, leitos para aquilo, leito de UTI, o sistema está muito encarecido, muito gasto aqui, muito gasto ali. Por que em Cuba não se vê isso? Porque a maioria dos problemas que se apresentam, no sentido de doenças ou agravos, que se apresentam no dia a dia, são problemas que, se atacados no seu início, se sofrem uma intervenção no seu início, não chegam a se complicar. Pode pegar um exemplo de um resfriado, uma gripe, por exemplo, que, num princípio, se for, sofrer uma intervenção com qualidade, ela não vai progredir. Agora, você tem uma comunidade que não tem assistência médica, uma população que possa não ter acesso à educação, uma cultura que não saiba como lidar com aquilo, a família não vai saber como lidar, vai deixar aquele problema progredir, aquilo vai se converter em um problema maior, uma pneumonia, talvez, aí sim nós vamos precisar de leito de UTI, muitas vezes, medicações superpotentes, equipos que façam um diagnóstico, enfim. Encarece para a família que tem que se deslocar da sua comunidade até o hospital, encarece para o sistema de saúde que vai ter que intervir de uma forma mais potente, digamos assim, e é o que a gente não vê em Cuba. Em Cuba, a gente vê uma atenção básica bem organizada, a maioria dos problemas se resolvem ali, e esse contato a gente já começa a ter dentro da formação do curso, a partir do primeiro ano já. No primeiro semestre, a gente não sabe nada de medicina ainda, mas a gente já começa a ter contato com essa medicina da atenção básica, que incentiva, já vai fazendo brotar na mente daquele estudante, ó, é importante a atenção básica, resolve boa parte dos problemas. A maioria dos problemas não são complexos. Aí tu começa a ir fazendo um paralelo, né? Por que que lá no Brasil tem superlotação? Por que que no nosso país, né, o pessoal se queixa disso, daquilo, muita fila e tal e tal? Por quê? Porque se a gente for ver a atenção básica nossa, não está bem organizada. Então a maioria dos problemas não se resolvem lá, onde deveriam ser resolvidos, logo se tornam, adquirem um grau maior de complexidade, e logo fica ruim para todo mundo, para a família e para o sistema que devem aportar depois, no sentido de curar a doença. Então em Cuba o que se faz? É proteger a saúde. Se protege a saúde em primeiro lugar, muito mais do que curar doenças. E essa é a formação que a gente vai tendo lá a partir do primeiro ano. No terceiro ano, nós somos distribuídos pelo país, né, as diferentes delegações. Os brasileiros vão para uma província, os argentinos para outra província, bolivianos para outra província, estadunidenses para outra província, e a partir, enfim, exemplos, né, mas existem mais países, são cento e tantas delegações que existem hoje em Cuba estudando medicina, na sua grande maioria jovens de classes pobres nos seus países, né, classe pobre, e que a partir do terceiro ano a gente tem, portanto, contato já com a atenção secundária, com a atenção secundária. Começamos a frequentar os hospitais, temos aulas teóricas dentro do hospital, né, o contato direto com o paciente, aprender a interrogar, fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, com o professor ali todos os dias, dando o passe de visita, né, falando sobre exames complementares, enfim, ensinando essa atenção ao paciente, aquele que não teve o seu problema resolvido e que ficou mais complexo, mais difícil de resolver, vem para o hospital e como é que tu aborda esse paciente naquele segundo nível. E aí a nossa formação se dá do terceiro ao sexto ano em contato com os pacientes, o que permite essa facilidade de tu ir se desenvolvendo no dia a dia, aprendendo que muitas vezes uma boa conversa ajuda mais do que um super medicamento, né, um bom exame físico, uma boa anamnese muitas vezes chega a um diagnóstico certeiro, muitas vezes sem precisar de muitos exames complementares, o que facilita a diminuição dos custos, né, de intervenção em saúde. Então, essa é a medicina mais ou menos que a gente vai aprendendo no dia a dia. Temos contato com a sociedade cubana, estudamos junto com os médicos cubanos, com estudantes cubanos, então a gente vai conhecendo a realidade daquela sociedade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.